Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Vamos agora resolver uma questão de biologia da prova Univesp 2021, eixo de computação. Veja só, a questão que vamos tratar agora é uma interpretação de duas representações gráficas típicas quando estamos falando sobre classificação de seres vivos ou até mesmo evolução. Vamos dar uma olhada? Então vamos nós! As figuras 1 e 2, elas representam as relações de parentesco evolutivo entre três grupos de organismos identificados por X, Y e Z. A interpretação correta das figuras 1 e 2 permite afirmar que do ponto de vista evolutivo, Então vamos nós! Veja só, primeiro problema, você precisa se sentir seguro quanto ao que essas duas figuras elas representam. Isso é uma forma gráfica de tentar determinar relações de parentesco. Poxa, professor, mas qual é a diferença entre a figura 1 e 2, já que nós temos os mesmos grupos apenas em posições diferentes? Isso é apenas uma questão de estilo. Sim, de gráfico. Do lado esquerdo, você tem aquilo que chamamos de uma árvore ou uma representação diagonal. É uma representação mais utilizada quando falamos sobre evolução. Do lado direito, a figura 2, nós temos já uma representação retangular. As duas, elas estão expressando a mesma coisa. Poxa, então, por que elas estão trazendo as letras em posições diferentes? Poxa, é justamente por isso que nós vamos buscar a interpretação. Veja só, vamos começar pensando na figura de número 1. Se neste item aqui nós teríamos, por exemplo, o eixo evolutivo, algo como se nós estivéssemos vendo uma árvore, um tronco crescendo, esse seria o ponto fundamental para a evolução desse clado, desse grupo XYZ. Daqui, quem seria desse tronco o galho mais longo? O do Z. Então, eu posso dizer que Z é o grupo mais antigo dos três. Na sequência, Y e finalmente o X. O X seria o mais recente dos três. Então, o que nós poderíamos tentar buscar? Relações de parentesco comum. Por exemplo, se eu traço aqui, ó, essa bolinha e vou chamar de A. Eu posso dizer que este aqui é o ancestral comum AX e Y, mas não é o mesmo ancestral que Z. Tudo bem? Aqui você tem essa forma gráfica de representação. Pense agora na figura 2. Nós temos basicamente a mesma ideia. A diferença é que o tempo corre em linha, não em diagonal. Então, qual é o galho mais longo? Continua sendo Z. Os galhos mais curtos, mais recentes, seriam X e Y. Lembra o que eu disse? Se você quisesse buscar um ancestral comum AX e Y, provavelmente ele estaria aqui. Então, perceba que a posição X e Y na figura 1, ela apenas foi trocada na figura 2. Mas isso não vai implicar em qualquer tipo de alteração do seu significado. Dizer que X e Y são clados irmãos. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Do ponto de vista evolutivo, ambas as figuras representam os mesmos níveis de parentesco entre os grupos. Perfeita alternativa A. Item B. Em ambas as figuras, os grupos X, Y e Z têm entre si o mesmo nível de parentesco. Não. Nós percebemos que o grau de parentesco entre X e Y é 1. X, Y e Z seria um outro grau de parentesco. Ele estaria mais atrás na linha do tempo. Tudo bem? Então, não dá para dizer que seria o mesmo nível de parentesco. C. Em 1, o grupo Y tem com X o mesmo nível de parentesco do que tem com Z. Tem? Não, né? Afinal de contas, o Z está bem mais embaixo. Então, não dá para ser. Item D. Em 2, Z seria ancestral de X e Y. Gente, o ancestral, ele está sempre na linha, nunca na extremidade. Vamos tentar entender melhor como seria isso de uma forma mais prática e objetiva. X, Y e Z são aqueles que estão vivos, são aqueles que você vê na natureza. Aqueles que estariam nas linhas, provavelmente estão extintos. A gente está tentando recontar a história de X, Y e Z, que são os que existem hoje. Então, quando eu falo sobre um ancestral, o ancestral provavelmente está extinto e eu tenho que buscá-lo nas linhas dessas figuras. Tudo bem? Então, também está errado a letra D. E letra E. Em número 1, o grupo Y tem maior parentesco com Z do que com X. Não, maior parentesco com X. São claros irmãos. Z é ainda prévio no processo evolutivo em relação ao Y. Tudo bem? Então, realmente, temos aí a alternativa A como a alternativa correta dessa questão. Perfeito? Espero que você tenha acertado, tenha gostado dessa questão. Nós nos vemos na próxima. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.